O pessoal se assusta quando a gente fala que um Fusca Itamar já pode ter a placa preta, mas é a mais pura verdade, né? Esse carro aqui, por exemplo, é de 1994. Como nós estamos em 2024, sim, 30 anos e se for legítimo, original, tem direito à placa preta. Mas eu não estou aqui falando de placa preta, não. Vim falar do carro. Esse Fusca de 94 está à venda aqui conosco na Gustavo Brasil, em uma ótima condição e com um preço muito bom. Então fique atento aí embaixo. Vocês sabem que nos vídeos eu não coloco o preço, né? Porque o preço pode mudar, mas sempre no texto aí tem a descrição. 1.600, prata lunar, carro com boa apresentação de pintura e preserva aí muitos itens ainda originais de fábrica, tá? As lanternas traseiras são novas, foram trocadas. Os pneus são novos, são pneus ligeiramente mais largos que o original, mas são radiais, com as rodas originais Volkswagen. O carro tem pouquíssimos detalhes de pintura para serem feitos, tá? Aqui, ó. Na verdade, fazer é a opção, né? Eu não faria. E mantém faróis originais CBE, como vocês podem ver aí. O carro está com esse filme clarinho. Ficou de muito bom gosto o filme dele. Tem também os vidros originais Securite Volkswagen. Apenas o para-brisa que foi substituído, né? Muito comum que é o que trinca em viagens. Interior do carro em muito bom estado, tudo no padrão correto, ó. Reparem que forro de teto também seguindo aí o padrão. Ele tem o opcional do relógio e também do volante espumado. Então, recebeu aí esses itens da versão luxuosa. Forrações são originais, com carpete. A gente percebe que tem lugares aqui que foi feito reparo, né? Provavelmente o pessoal colocou parafuso. E é uma ideia até interessante para se conseguisse manter aí as peças de fábrica. Um carro 1.600, carburação dupla, andando muito bem. Tem um vídeo aí, inclusive, do motor funcionando, tá? Numeração compatível com o ano, série UFA. As peças todas galvanizadinhas, do jeito que tem que ser. O carro se encontra em Belo Horizonte. Pode ir rodando para qualquer lugar. Mas se você preferir, eu despacho por transportadora. Aí para a tua cidade, vai com seguro, tudo certinho. 319-8836-9733. Esse é o meu telefone. E eu posso enviar a bateria de fotos pelo WhatsApp. Ou se você preferir, acesse o gustavobrasil.com.br Onde lá tem todo o material, todo o conteúdo dessa joia de 1994. E eu iniciei o vídeo falando sobre placa preta. Pois é. Eu já posso oferecer ao comprador o laudo de placa preta. E você já coloca a placa preta dele logo na transferência. Tá certo? Qualquer dúvida, é só me chamar. Carro estruturado, bons alinhamentos, bons fechamentos de porta. Estribo original, assoalho original. Então, realmente, é uma mercadoria diferenciada em uma cor super comercial. O prata lunar da década de 90. É isso aí. Um abraço e até o próximo anúncio. E um feliz ano novo aí para vocês. Valeu.